Oi, Lili, de franjinha, tá? Pra vocês, pois é, resolvi mudar um pouco, gente, não, eu ia fazer franjão, mas aí eu desisti, resolvi fazer franjinha e aqui estamos, tá? De franjinha, infeliz da vida por ter mudado novamente, porque a pessoa adora mudar o visual e toda a mão que eu tô tristinha, eu resolvo fazer alguma coisa nos cabelos, tá? E dessa vez saiu certinha, quer dizer, quase certa, porque foi Mames que cortou, então Mames começou a cortar aqui, certo, quando chegou aqui ela resolveu descer, então eu tenho que consertar essa parte aqui. Tô de franja, né? Gente, desapego, o cabelo cresce muito rápido, daqui a pouco essa franja tá enorme, tá? O importante é eu me sentir bem com os meus cabelos, com as minhas maluquices, tá bom? Então vamos lá pra nossa resenha da semana pra vocês, vamos lá, tá? Assista o vídeo até o final, gente, que no final do vídeo tem um recadinho pra vocês, tá? Então assista até o final, tá bom? E a resenha de hoje é a UTI, tá? Que é da Nutriquel, que é esta aqui, um achadozinho que eu achei na lojinha Caracaiada, tá? E se eu não me engano eu paguei nela R$10,00, achei interessante e vim trazer pra vocês. Ela é um pote de 200 gramas, tá bom? E ela diz aqui que ela é um sistema de crescimento saudável, tá? Olha o selinho pra vocês, liberada, pra quem faz lampou, lanou, lanou, né? Pra quem faz essas técnicas aí do liberado aí, ela é liberada, tá? Então quando vocês virem esse símbolo no vídeo, ou na Thumbelight no vídeo, quer dizer que a editação é liberada. Certo, porque às vezes a maluca aqui esquece de avisar vocês, tá? Então vamos lá. Bom, aqui fala que ela é uma máscara de tratamento, UTI Nutriquel, contém óleo de café verde, extrato de jaborandi e óleo de oliva em sua composição. O café verde é um óleo extraído da prensagem a frio das sementes do café verde e auxilia no fortalecimento dos fios, funcionando como um suporte para o crescimento saudável. Olha aí, daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? O extrato de jaborandi tem ação reparadora, melhorando o brilho e consequentemente reduzindo a quebra dos cabelos, tá? E o óleo de oliva, através de suas vitaminas A e E, tem ação antioxidante, diminuindo os danos provocados ao cabelo pela ação da poluição, fumaça, baixa umidade do ar e vento, sol, mar, calor, dos secadores, chapinhas e babyliss, tá? Modo de usar, lava ali os cabelos com shampoo, tira o excesso de água da toalha, tá? Passa, mexa por mexa e deixa agir de 15 a 20 minutos. Enxague e condicione e finalize como desejar, tá? Eu fiz hidratação no cabelo ontem, mas só pude vir gravar pra vocês hoje. Eu fiz hidratação no cabelo ontem, tá? E eu finalizei o cabelo, como vocês sabem, deixei secar o natural e usei a minha escova rotativa, tá? Só pra dar mesmo uma modelada nela. Então, minha franja tá parecendo que tá torta. Ou eu que tô torta, sei lá, tô toda torta. Então, o resultado é esse aqui que vocês podem ver, ó. Pra quem me perguntou, eu não uso reparador de pontas como óleo, nada disso, tá? Eu simplesmente, eu sou a única coisa que eu uso, só é um defrisante, tá? Por causa da escova rotativa, então a gente tem que usar um protetor térmico. É a única coisa que eu uso. Então, ó o brilho que tá esse cabelo. Tá bem soltinho, olha. Olha isso, como tá esse cabelo. Viva o Enê! E bem preto, olha. Gostei muito da tratação que deu, tá? Olha isso. É sério, né, gente? Gostei muito da hidratação, da nutrição que deu nos fios, tá bom? Deixou o cabelo bem macio. No começo eu estranhei, tá? Logo quando eu retirei, eu achei que o cabelo ficou bem ressecado. Mas depois que o cabelo secou, eu vi o cabelo tava bem macio, tava mais hidratado, com pouco frizz. Eu gostei muito, tá? Ele é um sistema de intensivo insodável. Ela é liberada, tá? É livre de silicones insolúveis, parabenos e petrolatos, tá bom? É para cabelo danificado, frágil, secos e quimicamente tratados. UTI, unidade tonificante intensiva, tá? Ela é da empresa Nutrikel, da Caos Cosméticos, tá bom? Não sei se vocês vão encontrar aí na sua cidade, tá? E antes de que vocês me perguntem, ela entra na minha etapa de nutrição, tá bom? Por ela ser uma UTI, como ela contém óleos, ela entrou na minha etapa de nutrição. Então esse aqui é a diquinha para vocês da semana, tá? A UTI, né? Da Nutrikel para vocês. Bem baratinha, custou 10 reaisinho, tá bom? Então, creme de tratamento aí, para os nossos cabelos ficarem assim, de voz. Gente, eu amo isso. Amo, 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 amo. Então é isso aí, meus amores. Bom, um recadinho que eu queria dar para vocês no finalzinho do vídeo é o seguinte. Eu me bananei um pouco aí com os dias, com o tempo. E não deu para soltar a maquiagem antes do primeiro jogo aí da seleção brasileira, tá? Apesar que eu não estou torcendo para o Brasil, estou torcendo contra. Eu quero que ele perca mesmo, certo? E tem muita gente que vai me matar nos comentários por causa disso, mas é a minha opinião, tá bom? Eu não estou nem aí para a Copa. Mas, como eu prometi a vocês, eu vou fazer sim a maquiagem da Copa, tá? Não se preocupe. Vai sair atrasada, vai sair atrasada, mas vai sair atrasada, tá? E a maquiagem de São João, a junina, eu vou deixar para fazer no dia que eu for me maquiar. Eu poder ir para a festa e tudo, como eu for para o interior viajar, aí eu faço a maquiagem junina para vocês. Como se fosse um maquia e fala, tá? Eu vou tentar levar a luminária e algumas coisas na minha viagem. E, se tudo correr certo, a gente se maquia aí, tá? E solta o vídeo para vocês. Tá bom, meus amores? Estamos combinados? Estamos combinados. Certo? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para que o YouTube lhe mande notificação de um vídeo antigo, porque o vídeo recente ele não está mandando. Pois é. O YouTube está mandando notificação dos vídeos antigos. Vai entender o YouTube. Mas, assim, ative o sininho, tá? E se inscreve no canal. Dê seu like aí para eu saber que você gostou de mais um vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fui. E até o próximo vídeo.